Acompanhamento, porém, eu tô usando hack. Fala aí, rapaziada, pra quem não me conhece, prazer de hoje, eu sou o Diff e hoje estamos em mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu trouxe um amigo meu que é novo no GTA RP, baixou recentemente, não sabe muito bem. Inclusive, é ele que edita meus vídeos às vezes, pra ele tá perseguindo as pessoas. Obviamente, vai ser um negócio meio horrível, porque, cara, ele não vai ter noção quando frear, o que fazer, o caminho e tudo mais. Só que eu vou tá usando aquele comandinho, que eu sei exatamente a localização das pessoas. E o meu objetivo é fazer com que ele se impressione com essas habilidades minhas, de sempre saber aonde a pessoa vai tá, onde os bandidos vão tá. Então, como eu vou tá trolando ele, eu vou inventar uma história pra ele, falando que, sei lá, pra ele tá de P1 e tudo mais, falando que ele quer aprender. E eu vou meio que tá ensinando ele a como ser um bom P1, que coisa que eu preciso aprender também, mas tudo bem. Bom, vamos ver qual que vai ser, vamos ver se ele vai cair certinho e fique com a reação aí, rapaziada. Valeu! Tá ouvindo? Ó, vai ser o seguinte, você vai começar, tipo, você vai começar a seguir a galera, tá ligado? Vai perseguir a galera e tudo mais, tá ligado? Tipo, normal, como se a polícia faz mesmo, só perseguindo mesmo, tentar, tipo, encontrar só as QRU, né, as ocorrências, que dê pra, tipo, você perseguir e tudo mais, tá ligado? Porque a ideia é o quê? Como, tipo, geralmente, tu edita meus vídeos também, então a ideia, tipo assim, mano, eu vou passar uma ideia no vídeo falando, tipo, ah, ele edita, pá, então ele tá pegando um pouco de noção e ele tá querendo aprender a perseguir a galera no GTA e tudo mais, tá ligado? Aí você, tá ligado? Tipo, um bagulho assim, manja? Sim. Aí você só, tipo, desenrola aí, tudo mais, aí qualquer coisa, tipo, sei lá, eu vou ajudando o C, tá ligado? Tipo, pego, sei lá, pego, vou falando, tipo, ó, entra ali, que se ele vai sair de tal lugar, se ele entra em tal canto, tipo, como se eu tivesse, tipo, dando uma aula, tá ligado? Ah, eu vou, vou, vou no P1, então. É, você vai tentar no P1 e eu vou tá, tipo, meio que ensinando o C, manja? Eu e o Wendt. Eu vou sair, eu vou entrar naquela portinha, eu vou sair, aí eu vou mutar e já, já coisa, já começa o vídeo, fechou? Tá bom, beleza. Bom, rapaziada, já deu o papo pra ele, aí vem ter uma história que eu meio que tá ensinando ele, vamos ver qual que vai ser, se ele vai ter alguma, sei lá, alguma reação, assim, de que eu vou tá usando poderes, né? Espero que ele caia, mas, enfim, antes do vídeo começar, não esquece, deixa o like, se inscreve e tamo junto. Opa! Opa, cidadão. Opa. Que merda é essa, velho? Tem um peru e tem... Ah, beleza, viu? Beleza. Almoço, tá almoçando e tá fumando. Isso, tem que se alimentar de algum jeito, né, pão? Ah, entendi, entendi. O negócio é o seguinte, meu parceiro, hoje você vai ser encarregado de ser o nosso P1, tá entendendo? Tranquilo. Então já pegue sua barca aí, porque quem cuida da barca é o P1. E por que você tá com uma máscara de peru, velho? É o caso de pinto, esqueceu? Ah, é verdade. Parece que não lembra de mim. É verdade, é verdade. É que, tipo, é que isso é meio que uma pequena aparição, né? Bora, rapaziada, que eu curto a caminhonete, um bago meio agro. Vambora, vambora. Tem que se trancar, faz o L aí. Aí, ó. Olha lá, o carro da Aloud. O carro da Aloud, esqueça, tá louco. Vambora, vambora, que a gente tem, ó. Já tá tendo umas ocorrências aí, quero ver como você tá no... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar você normal pra ver como que você reagiria aí com a galera, tá ligado? É, fechou. Aí depois, a gente, tipo... Depois eu vou te ajudando. Aí eu dou um toque pra você, onde você tem que ir, onde não tem que ir e tudo mais. Vamos pra cidade mesmo, normal. É, só que você tá na contramão, né? E sem giroflex. Pode ir reto, vai reto. Aí que tem uma entradinha ali. Qual que liga o giro? É, só fazer o quê? Boa. Aí... Se você quiser ligar a sirene, é só você out-turnar, entendeu? Out-turnar. Boa. Pode deixar desligado, viu? É, pode não. Pode deixar desligado, pode deixar. Contramão. Mão certa agora. Agora sim, agora sim. Contramão é só quem tá vindo de frente comigo, pô. É. Não. Que é o point da rapaziada aqui, né? Se é pra ter flagrante, é aqui, né? É, não. Vamos ver aí que geralmente tava tendo umas QRU aí, né? Ó lá, ó. Corridos legais aí, ó. Aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Ali atrás, aquele carro verde, ali atrás. Eu vi mesmo que tava meio suspeito. Meio suspeito. Liga a sirene e vambora. Liga a sirene e vambora. Hum, vai ter que dar a volta. Deixa eu ver. Ué, mas cadê? Esse carro é muito rude, cara, velho. Meu cara. Ué. Não é aquele ali não, né? Aqui, aqui, ó. É ele? Não, mas não era verde? Era verde. Era verde, ué. Cara, sumiu, velho. Era verde, era verde. Não, vamos no outro, vamos no outro. Acho que vai ter mais. Tem que esperar aparecer a notificaçãozinha ali. Tem que esperar, tem que esperar. Com isso, pode... Vamos dando uma ronda aí, pra... Vamos ver o que que a gente acha. É ronda não, Gui. É Volkswagen. E como não é dar um... Talento no carro aqui, não? Botar um aerofone, dar uma rebaixada, dar uma instabilidade, uma caixa de som. Como é que é? O cara quer fazer essa vira da PRF aí, ó. Toma. Nossa! Manobre, manobre. Ó, tá tendo um tiro aqui, hein. Tá tendo um tiro aqui, hein. Vambora. Eu sei que é tiro, mas dá nada, não. Nossa, deu um N4 aqui. Eu tô passando pistola na minha mão, Tiff. Ih, lá ele. Calma. Cadê? É ali em cima, ali em cima, ali em cima. Ali em cima, ali em cima, ali em cima. Volta, arre, arre, arre. Sabe em cima aí, sabe em cima no viaduto. Viaduto. Aí, ó. Prepara, hein, prepara, hein. Não, não precisa desligar, não, porque daí mostra que o N4 chegou, né. Pô, tem que ser esperto também. Ali, 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 ó. Stealth, tamo stealth, tamo stealth. Vaza, 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 vaza. Sai, 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 sai. Vaza! Achamos, achamos. Volta lá, volta lá. Vamos por baixo agora, vamos por baixo. Isso. Ó, já achei. Individo de branco, hein. Individo de branco. Fuga nova? Primeira regra do P1. Primeira regra, só lá que assista, né. Coloca assim. Rapaziada. Só um minuto, só um minuto. Tem que afivelar aí o G, né. Aperteu o botãozinho do capeta aqui. Ué, vamos, vamos, só vamos embora aí. Vamos ver se acha alguém aí pra você possa perseguir, né. Que você quer, quer ter só no P1, né. É. Um criminoso. Nossa senhora! Criminoso, achamos. Achamos, criminoso. Achamos. Isso aqui não é lugar de estacionar helicóptero, não, mano. Já desce, já mete a multinha aí, já, rapaziada francesa aí. Não tem ali em ponta, né. Carro de malandra ali, ó. O pala preto. Esse daí é carro de quem gosta de ir atrás de, de... Fantasma, mano. Filho, tu. É carro de padre mesmo, cê acha? Vixe, esse aí no meio, parado, no meio da rua. Uh, tá aqui no meio da rua aqui. Olha lá. Pera aí, para do lado dele aí, pra nós notificar aqui. Tá avisado, tá avisado. Ixi, tá lá, lá, vai explodir. Tava pegando fogo, véi. Tava pegando fogo, bicho. Afinal que a elétrica do carro não tá em dia, fio. É carro velho, né. Nossa. Quer carona, fio? Ô, ô, cidadão. Quero. Ah. A rua não é lugar pra andar a pé, não, fio. Ah, fui roubado. Corre pra cal... Como é que é? Foi roubado? Qual que é teu... Avisa, avisa a polícia, avisa a polícia. Isso. Opa, Tife. Hã? Que Tife, o quê? Dá uma cabana aí, dá uma cabana aí. Alá, alá, alá. Cagou no quê? Sai fora. Olha lá, olha lá, achamos, achamos o carro roubado. Achamos. Achamos. É isso aí, vamo lá. Eu vou dar um toquinho de aviso nele, vou dar um toquinho de aviso nele. Isso. Parareste, jadão. Dá avisando, vagabundo. Parareste, jadão. Preca, breca, breca, breca. Parou, parou. Parou ou corre, parou ou corre? Breca. E é isso, jadão? Esse carro aqui é do seis? É meu, é meu. É meu mesmo? Tá devendo alguma coisa aí, jadão? Não, acabou espagando a polícia. Então beleza, então tá liberado. Só isso, bicho. Só isso, só isso, só isso. Cuidado aí, cuidado aí que tá perigoso. Ó, cuidado que o pneu tá furado aí, ó. Coitado. Ai. Não, de novo. Pô, a fivela tá frouxa aqui, véi. É. Sem cond... Foi só trocar o presidente que começou a dar essa linha. Como assim? Começou a tirar os fundos ali pra manter... Ó, ó, ó. Roubo, roubo a registradora, vai. Já pinga no mapa. Não pinga aí que já vai matar ali no GPS. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Disparo de arma de fogo, vai ter troca. Bora. É agora. Vai ter troca, troca? Liga a sirene, vai. Liga a sirene, vai. Liga a sirene, tá. Boa, boa. Ali, ó, ali, ó. Já tô avistando, já tô avistando. O carro tá parado ali, ó. Vai reto, vai reto, vai reto. Aí, ó. Não, carro esquerda, esquerda. Aí, ó, aí, aí, ó. Carro esquerda. Não, 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 tira não. Não, não, tira não. Não, era lá de trás. Não tá. Vai. Para daí, cidadão. Parado, cidadão. Parado aí, chefia. Não foi nada não. Ah não, desce o veículo aí com a mão na caceta. Só roubo só, só tá roubando só, né, cotidiano. Desce o veículo aí com a mão na caceta, então. Dentro do carro, cidadão. Desce do carro, irmão. É perigoso ficar dentro do carro, porque pode acontecer de rolar uma bala perdida dentro do carro aí. Oxi. Mostra o exemplo de bala perdida aí, para a gente dizer. Não, preto, não. Então desce do carro. Mas quem disse? Foi nós que tiramos os dois. Ah, então, vamos trocar ideia, vamos trocar ideia. Desce do carro aí. É para descer os dois que a gente vai decidir a situação agora. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eita. Aí. Não, pera aí, pera aí, pô. Pera aí. Calma aí, irmão. Passou isso. Entra no carro de novo. Entra no carro. Aí, pronto. Vai, irmão. Desce do carro aí. Da fuga, da fuga. Eita. Eita. Eu tenho que dar fuga de cadeira de roda agora, professor Xavier. Pronto, resolvido, resolvido. Era ladrão, era ladrão. Era ladrão. Não, só... Só fica aqui, só fica aqui, só fica... Só espera aqui. Ai, não é esse que passou? Vamos ver. Olha, aquele lá mesmo, aquele lá mesmo. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Ele, ele, ele mesmo, ele esquerdo aí, ó. Parou, cinaldão. Parado, parado. Parado aí, chefia. Ó, perdi. Vou dividir dois. Get locked, vou dividir dois. Ali, ó. Marquei ali onde que ele tá, hein. Vambora, vambora. Vai que você consegue. Tô falando, véi. Se tivesse a caixa de som aqui atrás, não tinha pego esse cara já. Mais cada em cima, né. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Boa. Meu Deus! Meu Deus! Vambora, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Bora, cidadão. Encosta, encosta a camada na caceta. Para, para, para. Encosta a camada na caceta. Veste a camada na cabeça. Meu Deus, não. Fiz ele parar, fiz ele parar. Vai, não pode. Tem que deixar fluir, tá entendendo? Tô entendendo. Vai. Vai, ó. Quero ver se consegui perseguir o cara. Nossa, o carro dele já tá afumaçando. Meu Deus! Meu Deus! Caraca, tá dando... Meu Deus, véi! Meu Deus, véi! Meu Deus! O cara é muito bom. O cara é muito bom. O cara sumiu. Cara, eu acho que ele desceu, véi. Acho que ele desceu. Vou tentar marcar. Vou tentar marcar. Ali, 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 ali. Não, não é ele, não. Não é esse cara, não. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Continua, continua aí. Só continua. Vou atrás desse carro. Não, não. Vamos no primeiro. 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 Vai nessa marcação aí. Vamos ver se o cara tá por lá. Não, acho que ele já deve ter vazado. Vai, segue a marcação. Segue o roxo. Isso. Mano, ele caiu e riu pelo outro. O cara quer ir seguindo. Mano, relaxa, véi. Tipo assim, conhecendo... Conhecendo os caras, eu acho que eu já sei onde que eles possam ter ido. Tenta ir, tipo, nessa marcação aí. Vou ver se a gente acha. Que coisa boa, coisa boa. Volta aí. Ele quer dar fuga de você ali, véi. Não, 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 não. Vai na marcação. Vai na marcação. Eu vou no da marcação. Ele não cai. Ah, ele não cai. Eu tô ficando louco, véi. Eu quero que ele vá na marcação, véi. O intuito do vídeo é trolar ele. Sorte dele que eu tô de Toyota Maroc. Se eu tivesse com aquele Corolla lá, ele ia... Por que que você não pegou o Corolla, véi? Porque é carro de velho, né, mano? Queria um carro maneiro aqui. Que eu achei que fosse rebaixado. Caixinha de som, etc. Achei. Achei, achamos. Achamos ele. Volta ali. Parou-se... Ixi. Achamos ele. Sabia. Nossa senhora. Bora, bora. Vai que... Nossa. Mano, vou matar esses cara, véi. Vou matar esses cara. Mata, mata. Mata esses cara. É, Tiff. Beleza. Tiff. Ele morreu. Nosso P1 foi... De F. Tropecei só. Ah, beleza. Eu falei que a Fibela tá solta. Eu falei que a Fibela tá solta. Vambora, vai que dá. Vamos que dá. Ali, ó. Vai na vira à direita. Ali, ali, ali. Ele atrás, ali. Ele atrás, ali. Cara, você tem que focar em um carro só, véi. Você quer focar em todos. Vamo lá. Ali, ó. Ele tá ali, na direita. Ali, ó. Olha ele aí, ó. Pega ele. Tem que focar em um só. Olha. Pra focar no... Nossa. Vai que um dia vai, um dia vai. Um dia vai. Ele voltou, ele voltou ali, ó. Ele voltou. Eu peguei essa merda de cicá. Ele voltou, ele voltou. Eu vi ele voltando. Eu tô pra onde? Mas voltou pra onde? Tá na marcação. Eu só sei a minha marcação aí, véi. Aí, ó. Sabia, sabia. Caraca. Caraca, pior que eu tô acertando, viu? Sabe muito. Foi mal, foi mal. Bora. Opa, tô pegando. Vamo lá pegar ele. Boa, aí, ó. É simples. É só seguir o cara. É só seguir. É só fazer o básico. Ele que tem que dar o trabalho da fuga, né? Cara, você não tá em roca com isso não, cara. Não atravessa a parede não, véi. Esquerda! Meu Deus. Vai reta aí. Ó, acho que ele tá... Vê se ele tá ali dentro, Leoni, que eu marquei. Não passa. Cara, eu acho que o policial caiu, viu? Ai, o policial caiu, o policial caiu. Para o carro. Cheguei, cheguei, cheguei. Vota. Vota. Tem que ver se ele tá lá dentro. Tem que ver se ele tá lá dentro. Ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali, ó. Achei. Vambora. Vambora. Bora, bora. Ó. Cara, é só você não perder ele, ó. Virou. Freia. Boa. Boa. Freou. Boa, vai, vai. Acelera, acelera. Freia, freia. Nossa. Como é que... Como é que... Nossa. Ó, eu vi ele virando ali, hein. Eu vi ele virando ali. Olha ele. Ali é onde? Vai por aqui, ó. Vai ali, ó. Ali atrás, ali, ó. Achei, ali atrás. Mas sabe muito. Não, mas como é que ele entrou aqui, velho? Nossa, o carro dele, né? Aí, ó. Boa, boa. Caraca, dominou. Vai, vai reto aí. Você virou à esquerda lá na frente. Tenho certeza. Só segue o marcação. Caraca. Poxa, eu ouvi ali, hein, na esquerda, hein. Eu tava ali atrás. Eu também escutei, viu? Desliga a sirene, desliga a sirene. Ali atrás, ali atrás. Tá aqui atrás. Pega. Cuidado, cuidado. Meu Deus do céu, cuidado. Pega ele. Pera aí, cidadão. Pera aí. É, tem que só tirar a viatura daqui agora, né? Fazer... Isso. Isso. Só pela frente, pela frente. Aqui, ó. Ih... Estresse a ela, estresse a ela. Bo... Ih... Cuidado. Cara, ele tá ali em cima da ponte, olha. Ele tá ali em cima da ponte. Ele tá te esperando. Ele tá zoando na sua cara. Ele tá zoando... Ele tá cuspindo na sua cara, dando tapa. Ele está zagotando com a sua cara. Aí, ó. Boa. Sai reto. Boa. Vai, que eu confio, eu confio. Não precisa de tanta velocidade. Mas você chamou o Lã ou o Tipe? Não, eu acho que tá achando, viu, velho. Aí, ó. Viu à esquerda. Boa. Tranquilo, tranquilo. Esquerda de novo. Ó. Aqui atrás, ele tá aqui atrás. Tá aqui atrás, ó. Boa. Você adiantou, tá top. É isso aí. Encoça, cidadão. Ele voltou, ele voltou. Eu escutei ele voltando. Lá atrás, lá atrás. Tô vendo, tô vendo. Tá no meio da rua. Ali, ó. Pega ele, pega ele. Meu Deus do céu. Volta, ele voltou. Ele voltou de novo. Ali, ó. Ele vai sair aí, ó. Boa. Que isso, Tipe? Muito bom no P2. Boa, pegamos, pegamos. Pegamos, pegamos. Não, pegamos. Não, agora eu tô puto, mano. Esse cara tá gozando na minha cara, velho. Cara, acho que ele foi reto ali, velho. Ó, segue a marcação. Ó, eu vi ele lá no fundo, lá na frente. Vai reto. Segue reto. Toda vida. Segue a marcação. Opa, acho que eu vi ele ali, ó. Pode ir reto. Vai reto. Vai reto. Vai no reto. Por reto. Cara, ó, vai nessa marcação, porque eu acho que como a gente capotou o carro dele, ele vai comprar outro que de reparo. Vai nessa marcação. Nossa, bem pensado. Ó, vou marcar ali, ó. Vou marcar mais ou menos ali, ó. Direito aí agora. Boa. Cadê o... Estrume? Vai, 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 vai. Não, não é ele, não é ele. Achei que era moto, véi. Não, não, relaxa. Vai ali, vai ali onde eu marquei. Ó, vem ali, ó, vem ali. Ali, ali, ali dentro. Ali, ali dentro. Marquei, marquei ali, ó. Tá ali, marcado. Entra por aqui, ó. Pela frente, aqui, ó. Pela frente, pela frente, aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó, achamos, achamos, achamos. É ele ali. Mas não quer abrir? Não quer abrir. Não quer abrir. Tio César, mano. Vai pela direita ali, vi, tem uma abertura. Segue reto. Não, não, nessa, hein. Nada de trás. Atrás. Esquerda. Ó, ele saindo ali. Ele é aqui atrás, ele é aqui atrás. Reconheci ele, reconheci ele. Ele trocou de carro. Tá naquele carro preto. Vambora, só segue, ó. Ele foi ali, ó. Ele foi ali, eu vi. Boa, boa. Esse cara aí, esse cara aí, ó. Só aí atrás. Esse aqui da frente? Isso, vai. Segue ele. Esquerda. Boa. Só seguir, só acompanhar. Cara, se a gente não prender esse cara aqui... Esquerda. Ali, ó, ele tá indo lá, tá indo lá. Ó, assinou. Vai pra lá. Aí, ó. Desce aí, cidadão! Desce aí, cidadão! Desce, irmão. Desce. Eu caí aqui atrás, hein, velho. Eu caí aqui atrás, aqui. Nossa! Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Matei um. Ah, mataram. Tropecei aqui, Cris. Tropecei. Batei os dois, batei os dois. Sim! Olá! Nossa! Matei um! Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Meu Deus! O que que virou isso aqui? Matei outro também! Você mata ponte! Não tá, não? Não! Meu Deus, véi. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, matei? O que que tá acontecendo? Matei um! Ah, tá! Tem problema, você não morre agora. Deu de não morrer agora. Cadê os dois, cara? Pega! Eu vi que eu livação de tapa, véi. Nossa, cara, não morre, véi. Não morre, véi. Vem morrível! Desci. Desci da trática. Matei mais um. Caraca, eu tô bom, velho. Eu tô muito bom, velho. Meu Deus, o que que tá acontecendo, véi? Não causa essa cidade, véi. Era só fazer uma... Ah, não, é a coisa. Não! Não! Não chocou o cara aqui, não? Matei também. Ele tentou me atropelar, cês lembram, né? E aí, soldado? O que que você achou? De ser polícia por um dia? Apesar que foi uma guerra no final, mas o que que você achou? Ah, foi uma guerra, mas a gente tá preparado pra isso, né? Treinei pra isso. É, com certeza. Como você pode ver, eu tive que finalizar ali vários alvos, né? Que já tavam deitados fingindo de morto ali no chão, mas eu dei conta de todos. Tive uma dificuldade aí, né? Essa viatura véi aí, com pneu desbalanceado aí, mas tudo bem. Queria agradecer aí o apoio dos dois oficiais que estavam comigo aí me acompanhando, né? Passaram as localizações, me deram a força aí, uma moral no meu primeiro dia de trabalho aí. É, após a experiência, né? Pô, as localizações, tudo certinho. Você acha que eu fui um bom P2? Não, foi, foi, com certeza. Não tenho muito parâmetro pra poder dizer, porque foi o primeiro, né, Maicon? O primeiro tá ótimo. É, não, porque querendo ou não, a função do P2 é o quê? Marcar onde supostamente possa estar o bandido, tá ligado? Então, pô... É, supostamente o bandido tava lá, né? É, então. Mas você acha que eu mandei bem também, véi? Não, tá, tá ótimo. Tá ótimo. Tá melhor como P2, na verdade, né? Oh, maravilha, então. Fechou, viu? Eu vou lembrar dessas palavras, viu? Mal ele sabe, mas tudo bem. Mal ele sabe.